Eu acho que a gente tem que melhorar, não tem hábito. É obviamente porque ele é exigente, ele sabe que é o primeiro jogo, que ele saiu de tomar parte com a capacidade física, com o mercado, com a mente e o que ele suportava dentro do mundo. Hoje, obviamente, nós somos muito mais felético, com a mente, com o risco, a parte da política, é natural que você dê, não vou dizer uma relaxada, mas que você for, a gente é competente, ele e os dois, ele e os dois, ele e os três, ele e os dois, ele e os dois, ele e o terceiro. Eu gostaria que a gente fizesse a competição, para a gente respeitar a diferença, mas para a gente, se a gente se faz uma coisa, a gente começa a ser uma coisa, uma coisa assim, é que é fundamental nesse espírito de equipe, e o espírito de equipe, é verdade, 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 é verdade. Vinícius, essa atuação já agradou, o primeiro jogo já agradou, a missão tem aqui. A gente já viu um jogo amistoso muito bom, e esse jogo foi bem semelhante ao jogo amistoso do Passo Cunha, só que aquele jogo de 345 minutos a pouco, hoje nós aumentamos isso nos 60, 70 minutos, e obviamente, jogamos com mais seriedade, a gente quer muito mais que o jogo amistoso, o que está excelente, saiu até a segunda média, mas a gente está sempre tranquilo, pé no chão, sabemos que temos muito evoluindo, temos mais jogadores ainda para entrar nessa equipe, que estão se preparando, para que a gente se fortaleça cada dia mais, porque o governador é muito difícil. O seu time mostrou muito a velocidade e a intensidade, né? Essas são duas características que acham bem como isso vai ter durante todo o ano? É, sem dúvida, a gente trabalha com isso, são os itens, são pontos que a gente trabalha, parte em cima disso, que é o que o futebol moderno pede, e o que a gente tem que fazer, para chegar ao melhor, você tem que respeitar o adversário, ser bem preparado, mas você tem que ser intenso, sem a bola, sem a bola, sem a bola, sem a bola. A gente não tinha planejado. Por isso, o senhor escreve, você fala mais um pouquinho sobre a base de lado, né? A grande jogo do Barco e do Ananias. Não, pela... a gente dá essa liberdade, né? A gente, claro, liberdade, por exemplo, o presidente do Barco, dá uma leve vantagem no primeiro tema, poderíamos ter mantido o governo, porque é uma coisa que está sendo certa, é só você manter, mas eles, o jogo já está bem resolvido, e eles resolveram, por si só, mudar, e eu dou essa liberdade, desde que preencha o espaço na volta, que sejam bem intensos na hora da marcação e da compactação. Ministro, os estresses oficiais não são boas, né? Não viam, já. Foi só uma derrota para o América e para o Sul-Ninense. Como é que tu vê esse... então, um pé quente no estresse? Não vou falar pé quente, eu acho que eu não acredito nisso, né? No América, eu estreei, na verdade, por um empate, porque eu assumi o ano antes, eu fui empate contra o América. Mas isso não é o caso. Acho que o mais importante, realmente, na estreia, é que você consiga otimizar o tempo, ter a logística certa, ter o mínimo de condições e capacidade para esses jogadores não estrearem bem. Acho que isso foi o mais importante, falando dessa estreia em si agora, para que vejam todo mundo alegre, mas sempre com o pé no chão. O que projetar já para a próxima partida? É outra partida difícil, o adversário do Guarani tem uma derrota fora de casa, para querer exercer o seu plano de campo. Nós temos apenas 72 jogos para recuperar as provisões. O calendário é apertado, né? O nosso desafio agora é colocar esses jogadores em uma recuperação mais rápida possível, para que eles possam desenvolver o mesmo jogo, a mesma velocidade, a mesma densidade. Eu sei que vai ser difícil, mas daqui a três dias... Ô Vinícius, quando você chegou e começou a desenhar essa formação, criou-se uma expectativa, uma chapecoense faceira, no primeiro momento, se analisava assim. Mas você tinha passado aos jogadores e assimilaram a questão. Um time ofensivo, mas também um time com obediência à tática, com obediência à marcação. A gente viu isso também, né? O Guaranias voltando, o William Barco revezando, na questão da marcação. Justamente, e a gente está comentando isso, você não teve, mas isso cabe também para os jogadores que estão na reserva, porque eu não dava assinato. Mas o volante e o zagueiro, o lateral, eles já marcam o assessor. Mas você ter jogadores como ele, como ele, como ele, como ele, como ele, que hoje se entenda, se contagia quem está atrás. É muito fácil o lateral, o volante, ser o marcador. Mas a partir do momento que esses jogadores têm essa atitude, eles contagiam. 4 minutos.